E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm, e hoje, olha quem tá aqui, a Gnominha, ui, tá, a gente tá no PTR vendo a Chrome, a Chrome é um assassino, tá, um range de assassin, e vamos às habilidades dela que, porra, massa, tá, muito interessante, vamos lá, primeiro, o nosso trade, o que acontece? Eu recebo os talentos um nível antes das pessoas, o que que isso significa? Significa no momento que você tem uma Chrome no jogo, você tem que pensar lá na frente, você tem que pensar mais no futuro ainda, porque ela foi pro futuro, olha que bonito, então o que acontece? Ela vai receber, por exemplo, a heroica dela no nível 9, por exemplo, eu tô aqui no nível 9, e eu tenho minha heroica, tá vendo que aqui tá 1, 3, 6, 9, 12, 15, Então ela faz com que o time que esteja do lado dela, jogue diferente, isso já é uma coisa assim, muito, tipo, fantástica, fantástica, ok? Agora vamos às habilidades básicas, primeiro o meu Q, o meu Q é simplesmente uma bola, tá, é tipo um Hadoukenzinho de longe, tá, bem longe, só que o que acontece? Só bate em herói, olha só, ó, nope, e aí você solta aqui e bateu, certo? Então isso aqui só bate em herói, ok? O meu W, olha só o que que vem do meu W, olha que bacana, é uma área imensa, olha o range dessa menina, o que vem até aqui? O W vem até aqui, ó, eu solto um dragão e depois, Cush, depois de um segundo, um segundo e meio, ele acerta naquela hora, então de novo, você tem que pensar onde a pessoa vai andar, ou o que que ela vai fazer, onde o time dela vai, pra depois você soltar, mas olha a distância que essa porra pega, velho, certo? E aí o meu E é simplesmente uma skill que você, eu vou soltar, tá, vamos chamar o menininho aqui, eu vou soltar aqui, ó, fica uma trapzinha, e ó, menino chegou, e lembrando que nesse meio tempo eu não posso acertar ele, ó, vou soltar de novo, ó, vamos lá, ele vai acertar e ó, não vai bater, tá? Isso aqui funciona como se fosse a prisão do Zeratul, enquanto ele tá nesses dois segundos, eu não posso bater nele, ele não existe por dois segundos, tá? E aí eu posso soltar aqui, tá, a trapzinha, e ela fica invisível, no momento que ela tá criando, as pessoas conseguem bater, mas depois ela fica invisível, e aí o herói inimigo vai passar e vai prender, certo? E aqui, o, e se eu soltar uma outra, cancela a primeira, olha que bonito animação, bacana, tá, vamos pegar qualquer bosta aqui, e no nível 9, aí eu vou, minhas duas ultimates são essas, tá, vamos lá, a minha primeira, meu primeiro R, que é o Slow Incendence, eu gasto mana por segundo, ok? Então, por exemplo, eu vou soltar aqui, tá vendo que, eu vou tirar isso aqui, que vai gastando minha mana, tá, tá vendo que aos poucos vai gastando minha mana, é 4 de mana por segundo, e tá lá, ó, até eu apertar R de novo, essa porra não sai, ó, tá aí, ó, o que que vai acontecer? As pessoas que passarem aqui vão tomar o Slow, tá, quanto mais fica, mais tempo dá Slow, ok? Então, se eu deixar aqui, tá vendo, vai dando, deixando lento, 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 e para, e aí fica 50%, a pessoa entra e, certo? A minha segunda Ultimate, é o Temporal Loop, o que que acontece? Eu vou soltar numa pessoa, e eu, eu vou gravar, ó, gravei ali, pá, depois de um tempinho, e ela volta pra onde ela estava, certo? De novo, tá, lembrando, ó, tá vendo, depois de 3 segundos, é, ela volta pra lugar que ela estava, vou soltar aqui atrás, ó, certo? 1, 2, 3 e, voltou, certo? Então, isso pode servir pra como se fosse, tipo, vou, a Tracer, por exemplo, acabou de chegar, tá, ó, ou, vai chegar ali, ó, certo? Entenderam? Olha o dano da menininha. Entenderam como funciona? Bacana, né? Então, essa nega, e ela tem muitos talentos interessantes, tá? Isso é a coisa que a gente tinha visto, ó, passa o dragão e revela, tá vendo? É isso que a gente tinha visto no Gift, tá vendo? Ela é um assassino, assim, claramente vai mudar o, 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 o estilo do jogo como, como aliminha, velho. Que ela, ela bate de muito longe, velho, ó, essa ultima, olha o range das skills dela, lembra que a gente tinha falado sobre range, quando veio a ultimate da Sylvanas Nova? É isso aqui, velho, ó, ela consegue, ó, olha a distância, eu nem tô vendo, eu acerto, de novo, meu ultimate aqui, tá? Só a trapzinha, que como é realmente uma armadilha, você solta, e ela é pra ficar lá, não é pra você soltar no meio teamfight na teoria. Tá, mas claro que dá, ok? Então, essa, esse é o kit básico da Chrome, e aí a gente vai testar ela no jogo, pra ver como é que, que, que acontece, tá? E aí, galera, tudo bom? Aqui é o Cadão com o mais longo vídeo da história da humanidade, velho. Mano. Uma, quanto? Eu estou a exatas duas horas e meia tentando entrar em um jogo no PTR. Eu achei dois jogos, mas na hora que achou, apareceu que um player saiu, tá ligado? E o tempo pra você achar um, um jogo com a Chrome é, tipo, muito alto. Véio, que tenso, vai. Fazer contar aqui o rolê. Ah, cacete, o nego já tá aqui, já. Isso. Tá, vamos lá. Vamos à realidade aqui, tá? Me perdoem, porque aqui a gente tem 200 de pin... Ah, já vai tomar uma aqui, ó. Pra você ficar tranquilão, hein. Hadouken. Tá, vamos às habilidades. Lembrando que a gente tem nosso talento no nível mais baixo, tá? Então a gente aprende talento no 1, no 3, no... Não sei fazer conta. 6, 9, 12, tá? E... Tem um Joe aqui no bot. Tá, minhas habilidades. O Q que dá um Hadouken pra frente. O W que dá um... Ah, mano, você viu? Acabei de explicar. Vamos prestar atenção no que o Ricardo fala, né? Eu te acabei de explicar. Então... Ó, se fode aí. Isso. Nossa, velho! Você viu o rolê que ele tomou aqui? Ah, ele tomou outra, velho. Tá, bem, voltando. Ah, vai pegar. Isso aqui toma o rolê? Tá aqui, tá aqui, tá aqui a tia. Ah, pegou ali. Não, pegou ele. Nosso primeiro talento a gente pegou da quest do W, do dragão, tá? Então quando a gente acertar um herói com o W, a gente vai aumentar o dano e vai blá, blá, blá. Né? Pegou? Não. Ah, não. Tá, peguei aqui. Isso, Ricardo. Você esquece a própria trap que você colocou. Tá, eu vou aumentar o range dessa porra pra ver se eu consigo acertar mais pessoas. Não, 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 não. O que foi? O que foi? Uh, tomou. Pegou! Ai, não acredito, quase. Uh! Quase. Quase, 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 quase. Olha lá. Só que... O que aconteceu? Ah, ela colocou a trap dela, tá. Ah, agora que eu vi quem é, foi caralho. Então ele vai tomar a bomba, depois vai tomar o negócio. Olha, que putinha. Olha. Olha. A nova vai dar a volta. É. Tá, tô ligado. Vocês não estão aqui não, né? Não. É, com essa nova aqui não vai dar pra eu sair não. Deixa eu contar esse segredo aí. Gernade. Pegou? Pegou. Nossa. Ela colocou a trap aqui. Ela também tá lagada. Eu não sei se ela sabe, eu não sei se ela tá lagada. Hadouken! Olha o dano que a nega toma. Eu vou reduzir o dano. Ela tá com uma trap aqui. Não, eu vou entrar. Se for. Ai, pegou. Vou colocar, tipo, aqui no cantinho. Olho no lance, hein. Saiu. Ela vai dar a volta. Ela saiu. Era a cópia. Ah, beleza. Colocar outra trap, então. Vai colocando sua cópia aí, tia. Nope. Bem, vamos empurrar a lane, vai. Acabou. Pegou, 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 pegou que eu vi. Pegou. Dá pra gente ficar dando, tipo, um siege aqui na base, né? Com soltar um dragão que nem um babaca. Mas... Não é essa. É essa ali, ó. É aquela aí, ó. Vai colocando... Vai pra base, tia. Ah, é difícil acertar com lag. Vai, eu não ligo, não. Como é que eu acerto essa puta? Bem, vou colocar aqui, então. É, deixa eu colocar aqui. Aqui é uma boa ideia, né? Vamos limpar a lane aqui. Quase que você toma. Nível 9, a gente vai ganhar nosso ultimate. Eu vou pegar essa porra aqui. Ela vai colocar... Ela vai colocar trap. Tô muito focado no rolê aqui. Não tá dando... Não tô prestando muita atenção no jogo. A gente tá tentando acertar as bagaças com... Vamos colocar isso aqui, assim, ó. Acho que é bom, né? Isso, agora a gente faz isso aqui, assim, ó. Um, dois, três e... Dragão. Cabeça. Só mandar o dragão que tá bom. Isso. Vai tomar aqui, ó. Nossa! Já pra ficar de boa aí, ó. Não. Isso, Ricardo, manda errado. Não, não manda errado, não. Vai! Cabeça. Não. Pegou, 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 pegou. Boa, tio, boa, tio. Cara, a cópia do Abaturda da Chrome é o capeta, velho. Porque ela tem muito dano. Ela tem um dano morfético. Tipo, o dano dela é imenso. Tá ligado. Mas. Porra, pode crer. A trap dela dá muito dano, velho. Ah, a cópia, quer dizer. É bom pra limpar a lente isso aqui, ó. Cara, é muito difícil acertar com dois segundos de atraso. A gente tá tentando acertar. A gente tá tentando fazer o máximo aqui. Máximo que dá. Agora vai. Ah, pegou. É que tem gente que muda de ideia. Ah, tô indo pra um lado e depois muda pro outro. Ó, vou aumentar o range dessa porra. Mais ainda. Aí, tomou? Aí, tomou mesmo. Ó lá. Vai! Ah, como não pegou, velho. Faltou um segundo. É, um metrinho assim. Nossa. Só porque errou aquela porra, né? Agora pegou. Agora pegou. A gente vai pegar isso aqui também, ó. Prr, isso. A gente vai... Não. Vamos pegar mais... Nossa, olha isso aqui, velho. Fica parado, Hertas. Obrigado. Olha isso aqui, velho. O que é isso? O que foi isso mesmo? O que é isso? Vocês viram eu lutando aqui? Tipo, what? What? Vamos lá pro mídia que tava fazendo as treta. Não. Não deu certo. Mais distante que eu bato com essa porra. Ó. Cara, é um combinho dela e o nego já vai pra base, já. Tem que ficar ligado aqui embaixo que tem um joe aqui. Tá bom, tá bom. É fake, é fake, é fake. Tem um... Um inseto de alto aqui. Essa é a nossa base. A base de vocês é aquela. É, a trap fica ali, ó. Que bonitinha. A trap fica ali. Vamos limpar a lane aqui, ó. Limpo. Eu tô com... E olha que legal que eu vi isso aqui, ó. No outro jogo. Que aqui você consegue ver o quão perto a pessoa está de terminar o talento. Por exemplo, o Tycho tá terminando. O meu tá na metadinha. O dela tá no começo. Então você sabe o quão perto a pessoa está de terminar o talento dela, tá ligado? Quase, 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 quase. Eles vão no mid, vão no mid, vão no mid, vão no mid, vão no mid. Vão no mid, vão no mid. Bem, a nossa ultimate a gente pode deixar o quanto a gente quiser lá Depois a gente tira, tirou agora Agora, toda vez que eu acertar o Q Eu ganho dano Se ela andar, não, isso aqui não Eu vou pegar isso aqui, toda vez que eu acertar o Q Eu ganho dano, vamos É só ficar spamando Só ficar ali atrás da base Pegou, ali Ó, a gente vai soltar aqui agora Pronto, quero ver se vocês passaram Olha lá, tá todo mundo slow A gente fica spamando aqui, ó lá Passou já, ih, tomou Vamos colocar uma trap aqui, ó Vai que alguém quer chegar atrás da gente Ó, naquele meinho ali, ó Uh Pegou, pegou, pegou Mano, aqui é só nuke, ó Nossa, eu não vejo a hora de jogar com essa porra No live, velho Porque tipo, isso aqui é igual jogar com a... Com a nega lá do... Ai Aliming da bola Ai, tomou Ali, ó Vai passar ali Não Ali, talvez Não, foi embora, foi embora, foi embora Tirou o ultimate Deixa a trap aí ainda Vamos ver se a gente consegue pegar alguém ali, ó Não Beleza Lá no barco tava empurrando o top Beleza Nossa trap tá aqui ainda Pra não deixar ninguém chegar na gente por cima Legal, bonitinho Bonitinho, tá Se ela soltou ali, onde ela tá? Ela pegou o range, né? Pegou Tô vendo que ela tá soltando de longe Pá Não, eu também posso fazer isso, ó Isso, obrigado Volta pro rolê Ó, vamos passar ali Olha o range desta merda Ops Ixi Mano, é muito, é muito, é muito grande o range, velho O que pode chegar em mim vai demorar meio, meio ano Cabeça, velho Tô falando, vocês não confiam Aí, velho É só de longe Assim, pá, pá Eu acho que o dano tá bem Ah, não, o dano tá agradável Tá bem agradável Porque, velho Eu não chego Olha lá, velho Só de longe Só de longe aqui Ó, de novo Limpei a lane Colocar uma trap aqui Olha o que a gente faz agora, ó A gente chega aqui e faz isso aqui, ó Passa aí, tia Nossa Tomou de novo Pegou Ai, cabeça Assim que eu gosto Outra Tomou, tomou, tomou Quantos? Completou, completou, completou Nosso negócio completou Alguém tomou a trap ali Agora a gente vai pegar isso aqui, velho Porque agora isso aqui não gasta mana Tá? Não gasta mana E Dá 70% de slow Oh, fuck Nossa, velho Olha o dano Olha o dano Olha o dano Ó, peguei minha skill do nível 20 No nível Cabeça Uma trap aqui atrás Não quero ninguém chegando por trászinha Olha lá Tipo assim, ó Ai 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 Ah, não Socorro Socorro, socorro, socorro Didi Caceta, mano É, assim Difícil chegar nela É É É É difícil chegar nela Bem difícil chegar nela Bem difícil Tá ligado Ahn É isso É isso A gente viu A gente começou com o do dragão Que dá Toda vez que a gente acerta o herói de ganho mais dano A gente aumentou a área Pra ficar mais fácil acertar Porque velho, com lag não dá O outro Tem outro talento Que o Q pega duas pessoas Que é bom também Principalmente porque Ajuda isso aqui Ahn Reduz o custo de mana E o cooldown Só que reduz o dano em 25% Só que lembrando que eu aumentei o dano no começo Então isso aqui achei pica Eu posso ficar spamando Essa areia Não sei se deu pra ver tanto nesse jogo Teve um outro jogo que eu fiz Que foi o melhor Mas Velho É um zone Morfético E você deixa Eu tenho que aumentar o custo de mana Nessa porra Tem que mudar Isso aqui tem que mudar É Não sei se Eu não sei Acho que tem que mudar Eu aumentei o range Tem vários Tipo mais esse bloco de 7 segundos Tem um negócio Toda vez que fica certo Que eu aumento 10% do meu dano Vai estacando Vai até 50 E o slow tira o custo de mana E eu deixo em 70 Eu posso deixar o negócio Aqui vocês não andam Tá ligado Aqui vocês não passam Tenso 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 Ela fez quase a mesma coisa Foi acertando Ela fez Começou com o Q Baumentou do ano do Q E spamar o W também É Eu não sei quando ela deu Deu pouco até É O cara tá multado no PTR Você tá Você tá Você tá indo bem Com a sua vida Continue assim Olha Tá vendo que Level 19 Ninguém pega Porque aqui aparece 19 Mas tá bugado isso aqui Porque aqui eu tô vendo Meu 1, 3, 6 E eles não pegam no 6 Isso Não pegam no 9 É Aí Não sei Certo Mas é isso É assim que é A Chrome Ela fica tipo De longe Ela dá muito dano Ela dá muito dano Mas ela dá muito dano Você viu o dano Quando ela acertava o W Nas pessoas Puta Eu achei o dano Morfético Eu achei muito dano E muito longe Assim que é Se você joga A build do W Da Lening Com a Orbe Aquela que aumenta o range Você vai se dar muito bem Com isso aqui É É isso aqui Achei Eu achei que tem que melhorar Umas coisinhas nela Ali pra dar uma diminuída Vai Eu acho que vai dar uma tonal Especialmente Tipo Dar muito dano Eu não acho um problema Dar muito dano Só dar muito dano Mas cara Dá um 50% de slow Que você deixa Praticamente o tempo Que você quiser Desculpa Isso aqui é praticamente O tempo que você quiser É 4 de mana por segundo Se você for dar uma olhada Você não gasta isso É É isso Hum É isso aí Certo Então é isso gente Esse foi o gameplay da Chrome A gente vai ver mais um pouco dela Mais semana que vem Eu vou ver se eu dou uma Eu preciso dar uma Uma fuçada nos talentos dela melhor Essas coisas Mas Inicialmente é óbvio que Ela é um mago Range Range imenso É óbvio que ela vai É óbvio que ela Vão gostar dela Não tenho o que falar É óbvio que vão gostar dela E ela dá muito dano Certo Então é isso Eu sou o Cadão Fico por aqui Até a próxima E Faliu Ah Tudo bom Não vi você aí Gostou do vídeo Deixa seu joinha Deixa seu comentário Se inscreve aqui embaixo também no canal Não se esquece de entrar E ver nossos vídeos anteriores Tem bastante coisa de Heels of the Storm E de outros jogos também Certo Não se esquece aqui embaixo Logo na descrição do vídeo Tem o Patreon Se você quiser ajudar a gente Você também ganha vantagem Não é só pra gente É pra você também Certo Eu sou o Cadão Deixa eu voltar fazendo as vozes Tchau, tchau